O tempo certo de entrar na passarela, os passos no ritmo da música, a volta, o olhar para os jurados, o sorriso para a câmera, o charme da mão na cintura, a classe na saída. Nenhum detalhe é esquecido e se alguém erra, tudo é repetido. E como a repetição cansa até para quem está acostumado a desfilar, de vez em quando o exigente coreógrafo para para um descanso. Mas aproveita para dar dicas, mostrar onde é preciso melhorar. É, não é fácil concorrer ao título de a mais bela do estado. De várias regiões do Piauí, 13 beldades se habilitaram. Até a noite do dia 30 de maio, data do concurso Miss Piauí 2012, as 13 candidatas vão ensaiar essas coreografias pelo menos mais 4 vezes. Os ensaios poderão durar até 4 horas. É a busca da perfeição para que no dia do concurso, os jurados possam avaliar não só a beleza, mas também a desenvoltura de cada uma na passarela. E decidir qual delas vai merecer a responsabilidade de representar o Piauí no Miss Brasil. Algumas candidatas não estão acostumadas a esse trabalho em conjunto, que a gente está tentando fazer para dar um efeito visual bem bonito na entrada. Porque já existe o desfile individual de cada uma, mas esse trabalho em conjunto vai fazer um diferencial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho